Todos já passamos por esse momento incômodo e frustrante, quando olhamos nosso carro e nos damos conta que fizeram um arranhão terrível na lateral de todo o veículo. E seja porque fomos muito desajeitados ou porque estivemos em algum acidente, ou ainda quando algum engraçadinho fez isso com a chave. Mas parece que tirar esses arranhados pode ser mais fácil do que parece. Você vai precisar de sabão, água quente, tecido de microfibra, fita adesiva, lixa, esponja, polidor de automóveis, cera para carro. Primeiro é necessário limpar bem ao redor do arranhado, assegurando que não tenha nenhuma sujeira. Para isso, misture o sabão com a água, limpe a região e enxugue com o tecido. É necessário limpar com cuidado do arranhado para que não piore o arranhão. Existem casos que o risco pode sumir apenas com essa limpeza. Agora, marque a zona do arranhado com a fita adesiva. Isso é realmente importante, pois pode acontecer de perder de vista o local exato do arranhado durante o procedimento. Agora que você demarcou o arranhado, decida qual tipo de lixa vai utilizar. Passe a unha pelo risco. Se você notar que existe um declive, então necessitará da lixa 3000. Se ela não estiver tão profunda, a de 5000 será mais que suficiente. Então enrole a esponja com a lixa e comece a lixar o arranhado em movimentos de baixo para cima. Tome cuidado para não lixar muito forte e após uns 15 segundos, provavelmente já será o suficiente. Limpe a zona que você lixou com água e sabão novamente. Se o arranhado ainda estiver aparente, repita o passo anterior até que ele tenha sumido. Agora, você vai notar que a área lixada está claramente desgastada e opaca. Para isso, retira a fita adesiva e limpe novamente com água e sabão. Pegue a lixa de 5000 e lixe levemente as bordas da região com movimentos circulares. O importante é fazê-lo com cuidado para não acabar lixando o carro por completo. Quando a zona não estiver mais tão irregular com relação ao restante do carro, é hora de fazê-lo brilhar novamente. Para isso, você vai precisar do polidor especial para ranhões e macas. E depois, finalize com a cera. A intenção é que esse processo devolva o brilho que foi retirado com a lixa. Você vai se impressionar como seu carro vai parecer novo. Descrição e Legendas para Henrique